Feche os olhos e comece a viajar A partir de agora, você vai entrar no túnel do tempo Esse é o número 1 As músicas que marcaram época A CURS de Flashback Flashback da CURS de A CURS de A Número 1 é pra recordar A CURS de Flashback Sua viagem vai começar Do fundo do baú E não tem hora pra acabar Sua viagem vai começar agora Você vai relembrar junto com a Número 1 Aqui ao meu lado O mestre do Flashback Meu amigo Pedrão E aí, brother, vamos lá Vamos fazer a moçada chorar Vamos fazer o instalme Que tem o seu alvo Depois eu traduzo pra você Só pra recordar Uma das vozes mais bonitas desse nosso mundo Não é que eu sou solido Ou que eu sou solido Não é que eu sou solido Não é que eu preciso estar com você Não é que eu sou solido 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 A CURS de Flashback Não é que eu sou solido 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 Que saudades, que saudades Quando eu sei que o amor é bom, eu tenho tudo que precisar E meu corpo e minha mente se compreendam Que para mim você é o homem perfecto E meu corpo e minha mente se compreendam A moçada pediu A moçada quer relembrar Uma viagem ao túnel do céu A Kunze-Flasberg O tempo que o Zama Bin Laden era criancinho Agora o homem tá aí machucando Faz um dia casacar A boldão é o homem perfecto A jovem Perry Falling free, falling free, falling free, falling free Oh, with me, with me, with me, with me You and me Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Se quiser dançar, pode dançar Se quiser beijar, pode beijar Eu te amo 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 E aí 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 O olhar de l'océan Voyage, voyage Mais longe que a noite e o dia Voyage, voyage Dans o espaço inútil de l'amour Voyage, voyage Sur o rosto, a gré de flores india Voyage, voyage Et jamais ne revient Voyage, voyage Voyage, voyage Voyage, voyage So be careful not to show it You really don't remember You don't have to answer Was it something that they said All the voices in your head Calling Gloria Ah, 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 Gloria How's it gonna go down Will you meet him on the main line All the voices in your head All the voices in your head Calling Gloria 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 Don't you think you're falling If everybody wants you If everybody wants you Why isn't anybody coming You don't have to answer Leave him hanging on the line Call it Gloria 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 I think they got your number Gloria I think they got your alias Gloria That you've been living under Gloria But you really don't remember But you really don't remember Was it something that they said All the voices in your head Calling Gloria Porque they Goo 早 and g sitzen Liber 죽 E a musicaba não para A musicaba não para O melhor do Flashback Aconsmission nr. 1 Talk about it, talk about it, talk about it Tá difícil DJ, dá uma água pro DJ Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Gotta move on Gotta move on I want you take me to, funky town 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 No fundo, no topar o mundo melhor do flashback Won't you take me to Funky Town? 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 Well, I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on One for you One for me 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 One for me One for you One for me One for you One for me One for me One for me One for me One for you One for me Please don't go away I'm radiant and maple Please don't go away Until morning comes around Please don't go away While mine is on the table Please don't go away I'll just lay your back down Now I don't know what I would do if you could have to leave My jealous heart is sleeping inside And no tear on my sleeve Cause I can show a girl like you Such loving and affection I don't want to make no spin This hair in no election Please don't go away I need change your mind to stay Hot clothes on the way And he left me her Regula DJ, hey, meu Deus do céu É difícil aí, Pedrão, hein? Essa você trouxe lá de longe, né, Pedrão? One for me One for you One for you One for me, baby E a festa continua Segue a música Segue o flashback Segue as lembranças Segue as recordações Mais uma pra você recordar Ela se encontra Ela se encontra Ela se encontra Born to be Alive É theater Și Éudes EQ Norm É T 자꾸 Veró Pis A Música 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 Amém. 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 Oh, any real just call Got to get my face Got to catch this ride Gotta look my best Cause I know they'll be mashing it up tonight Oh, recognize We come together when they're feeling right Recognize And we'll be jamming till the morning light Oh, we'll find it happens only once a year So don't miss out on this session here Oh There'll be people coming from the north and south And east and west So you better do the best, man Now lightning strikes at eight So you better not be late For this robot of the rock and jam It's fun, fun, love Yeah, recognize We come together when they're feeling right Oh, recognize And we'll be jamming till the morning light You will find it happens only once a year So take advantage of this festive cheer Make we bring with family And let's dance our friends And everyone will have a jam jam session Woo, yeah Come in at it Break it Break it Yeah, it's in Go in at it start Go in at it Run it Oh, recognize Oh, recognize Oh, recognize Oh, recognize Reggae night Reggae night, Reggae night Conquistando o Brasil de norte a sul, de sul a nordeste O Flashback Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la There's a brown girl in the ring Tra-la-la-la-la-la-la Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No way to wash my clothes Old hair, water, run dry No way to wash my clothes I remember one Saturday night We had fried fish and Johnny Cakes I remember one Saturday night We had fried fish and Johnny Cakes Take it in, take it, take it in Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la There's a brown girl in the ring, tra-la-la-la-la Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la She looked like a sugar in a plum, plum plum Show me emotion, tra-la-la-la-la Come on, show me emotion, tra-la-la-la-la-la Show me emotion, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Pedrão. Valeu, moça. O mundo pede paz. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.